Consciência no cotidiano Ai que saudade que eu fico dela, passou uma semaninha assim, falei não, hoje você não me escapa não, Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, colunista aqui do Revista CBN, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Fétria, boa tarde ouvinte, parabéns para a CBN. E olha, trazemos hoje um assunto quente, tomada de decisão nessa véspera de eleições. A gente tende muitas vezes a tomar decisão assim em cima da hora, Cláudia? Como é que a neurociência olha para isso? Sim, não só em cima da hora e mesmo achando muitas vezes que a gente pensou sobre o assunto, tem uma teoria de tomada de decisão, que inclusive rendeu o Nobel de Economia em 2002, que ajuda a gente a entender isso. Resumindo, a gente avalia perdas e ganhos de formas completamente diferentes. Mais especificamente, a gente se arrisca muito mais para não perder do que para ganhar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos fazer de conta que eu pego todos os nossos ouvintes e ofereço assim. O que você prefere? 50 reais agora ou jogar uma moeda se der cara, você recebe mais de 100 e se der coroa, você não recebe nada. A maioria, Fétria, vai falar assim. Quero, eu falei 50 reais ou 100? 50. 50. A maioria esmagadora vai falar assim, eu quero 50 reais. Na mão, limpo. Na mão. Agora, vamos supor que eu faça diferente. Eu vou falar sobre perder. Todos os ouvintes de novo, para cada um deles. O que você prefere? Perder 50. Agora, então, se tira do bolso 50 e me dá imediatamente ou jogar uma moeda. Se der cara, você vai perder mais de 100 e se der coroa, você não perde nada. A maioria esmagadora não vai tirar 50 do bolso para me dar. A maioria esmagadora vai fazer o quê? Ah, eu prefiro jogar moeda. Por quê? Porque eu tenho uma chance, embora menor, de não perder nada. E é assim que a gente funciona para uma série de coisas, inclusive a política. Por quê? A gente se arrisca muito mais para não perder alguma coisa, ou para não perder um direito que a gente conseguiu com algum político, com algum partido, do que para ganhar alguma coisa nova que você ainda não tem. Assim funciona mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Assim, bem resumidamente, bem simplicitamente, tá? Indo para a política, saindo dessa situação genérica. Vamos supor uma pessoa que sempre achou que era super necessário ela ter um porte de arma. E ela ter uma arma para a segurança dela. E aí ela consegue, nos últimos anos, ela consegue um porte de arma. Qual? Qual é? Não precisa nem ser consciente. O que é importante para ela? Agora eu tenho o porte de arma que eu considerava sempre super importante para mim. Eu não quero perder o porte de arma. E assim você acaba votando, escolhendo em quem você vai votar ou deixar de votar. Agora, pensa em uma pessoa que perdeu um ente querido num assassinato, que se não tivesse a arma de fogo, não teria perdido. Eu já perdi uma pessoa que eu amava demais. Eu não quero correr o risco de perder mais gente que eu amo demais. Então, assim vai ser a lógica. Vamos para as cotas. Vamos pegar duas pessoas. Uma que estava próximo de não entrar na faculdade, mas entrou porque entraram as cotas. Conseguiu entrar nas cotas. Ela conseguiu entrar na faculdade com as cotas. Qualquer pessoa que defenda isso, ela vai querer o quê? Eu vou votar de acordo para eu não perder esse direito e nem os meus próximos que vêm depois. Agora, imagina uma pessoa que estava próximo de entrar, não entrou porque não faz parte das cotas e não conseguiu entrar. É uma lógica ao contrário. Também vai fazer esse voto muito mais baseado no que eu não quero perder do que numa coisa que o ganhar é normalmente algo que a gente nunca teve. Ele é muito mais intangível, muito mais difícil. Agora, o não perder, porque se eu já perdi muito ou se eu já ganhei alguma coisa e eu não quero perder essa coisa, é o que guia muito mais a gente para muitas coisas na vida e esse é um dos fatores que essa teoria traz, que ajuda a gente a raciocinar na hora de votar. Genial. De intraúdo. Genial. E muita gente deixa, nesse caso, para a última hora, Cláudia, tem isso também? Porque a tomada de decisão talvez tende a ser mais... é um misto de emocional e racional. É, eu tento no meu livro, eu falo muito sobre isso, mas não é o controlo no meu cinto e eu tento derrubar essa dualidade, que a gente não percebe, mas a gente está sempre com essa emoção e razão juntas, formando aí o sentimento. Mas, por exemplo, a tomada de decisão, ela é uma coisa dolorida. É muito mais fácil você não ter que raciocinar, você não ter que pensar, você não ter que considerar os seus sentimentos para tomar uma decisão. Agora, imagina o seguinte, por exemplo, muita gente, e aí entre 35% das pessoas que votam e 55%, essas pessoas não gostariam de votar. Então, para elas é mais sofrido ainda ter que tomar uma decisão. Só que, como a gente é obrigado a votar, ela pode nem ter parado para pensar. Nossa, mas se eu for votar no domingo, é mais fácil e eu vou perder menos do que se eu tiver que justificar depois. Justificar depois eu vou perder um dia de trabalho, eu vou perder tanto mais que eu opto por perder menos e ir no domingo votar. Há muitos desses o que vão fazer. Eu já fiz isso na vida. Vai decidir na véspera, vai ligar para quem confia e fala assim, quem eu voto? Eu já cheguei a ter a cara de pau de votar para minha irmã. Eu não sabia em quem ia votar. Você não podia votar, então eu votei por você. A responsabilidade é sua. E assim a gente vai indo, não é? Essa é a vida real. Ainda mais, hein, Cláudia? Em tempos tão difíceis, né? A gente já falou tanto aqui também sobre polarização em outros quadros, em outros episódios. a tomada de decisão ainda em tempos tão conturbados, como é o caso do Brasil, como é o caso do mundo também, né? Que vai vivendo por questionamentos, inclusive em relação à sua democracia, modelos políticos. É difícil. A gente fica, né? A flor da pele. Exato. Na Itália, a abstenção, acho que foram 36%. Já chegou a 55% em muitos países. Que mostra uma insatisfação, né? A gente precisa melhorar muito mais essa nossa democracia, né? Como? É uma categoria, que é um outro programa. É uma categoria que ainda não existe. É isso mesmo. E pra isso que a gente tá aqui semanalmente com o quadro Consciência no Cotidiano, pra que a gente possa, cada vez mais, com conhecimento, tomar decisões mais lúcidas, mais conscientes, consciência. Inclusive, a gente sempre recomenda aqui o livro da Cláudia, Eu Controlo Como Me Sinto, Como a Neurociência Pode Ajudar Você a Construir Uma Vida Mais Feliz. É a nossa busca por construção de consciência, informação, pra viver melhor. Querida, bom voto pra você. Tá em Portugal. Você vai votar? Vai. Não, não vou votar. Beijo, Cláudia. Até sábado que vem. Beijo, querida. Até sábado que vem. Parabéns pra CBN de novo. Eba!